E que hoje nada te atrapalhe, nada te incomode, nada te provoque para o lado ruim. É tempo de deixar a vida acontecer. Amar quem é preciso amar e sorrir com o que te faz bem. Eu desejo uma semana abençoada a todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e também desejo para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram. Que Deus abençoe.